Onze pessoas foram detidas em Marrocos por suspeita de homicídio involuntário do vendedor de peixe que morreu esmagado por um caminhão de lixo, enquanto tentava impedir a destruição da sua mercadoria pelas autoridades em Aluseima, no norte do país. Entre os detidos, temporariamente, estão dois trabalhadores do Ministério do Interior, dois trabalhadores das autoridades marítimas e o diretor local dos serviços veterinários. A morte de Moussine Ficri, na sexta-feira, indignou o país. O ministro do Interior, Mohamed Assad, visitou e prestou condolências à família. O rei Mohamed VI estudeu instruções para que seja realizado um inquérito rigoroso ao incidente. A morte de Moussine Ficri levou milhares de pessoas para as ruas em protesto em mais de 40 cidades de Marrocos contra o governo do país. O caso está a ser comparado ao da morte do vendedor de fruta na Tunísia, em 2011, que desencadeou o movimento que ficou conhecido como Primavera Árabe. Obrigado.